Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje tem muita novidade Mas lembrando aí pra você deixar o seu like, se você for novo se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal E agora sim vamos pro vídeo E hoje chegou o novo Escolha Royale da Redenção Temos aqui a... como fala o emote, rastro da redenção que você pode estar utilizando em movimento Temos também a Katana Manchas da Redenção Que a Garena, como eu falei pra vocês, trocou de lugar, era pra ter chegado naquele evento De você gastar diamantes, eles foram lá e resolveram deixar no Escolha Royale E tem um token aqui, né? É estranho colocar token do nada aí no Escolha Royale Mas esse token é pra uma caixa, é de uma caixa aqui galera, que a Garena colocou recentemente Que é também na temática redenção, então acho que é até por isso que eles colocaram Aí tem alguns itens do evento redenção aqui dentro E o nosso próximo evento também será um Escolha Royale do Dragão da Redenção Vai estar chegando dia 23, quarta-feira E assim, eu não gostei pelo simples motivo de estar trazendo um Escolha Royale atrás do outro Como assim? Poderia muito bem ter deixado o Emote, a Katana e a animação de MPV MVP junto, sabe? E seria perfeito, o evento ia estar perfeito se fosse assim Mas não, eles foram lá e separaram, como sempre E vamos estar conferindo algumas novidades de uns servidores Eu achei umas bem interessantes pra mostrar pra vocês Principalmente do servidor árabe, hein? Eles trouxeram bastante coisa Mas primeiro, eu vou estar olhando aqui o servidor da Tailândia com vocês Que eles trouxeram um evento com essa skin que nunca chegou pra gente Inclusive, né? Idealismo, é o que? Idealismo pragmático Eu acho que nem o masculino chegou pra gente Falando nisso, uma curiosidade pra vocês O servidor da Tailândia, a maioria dos eventos são com skins femininas Eu acho que lá vende mais skins femininas Então, sempre os eventos, a principal é a skin feminina Porque, acho que é esse o motivo mesmo, né? Lá vende mais as skins femininas Enfim, aí nesse evento já tem logo duas, né? E tem o conjunto Estilo Tech também, galera Será que o Estilo Tech volta aí pra gente? Eu acho que em eventos assim não Até porque o Estilo Tech sempre vem em algum evento de desconto Ou algum web-evento, né? Mas nunca chegou em algum royale assim Esse daqui é o servidor de Singapura Vou sempre falar aqui o nome pra vocês Porque muita gente me pergunta Ah, que servidor que é esse? De vez em quando, né? Então, aí é sempre bom estar falando o nome Então, aí chegou um evento com passe, né? Acho que pra gente nunca vai chegar Até porque, desde o primeiro passe boiá Alguns servidores trazem um evento assim, sabe? Pra você pegar o cartão do passe boiá Premium e do Premium Plus O do Premium Plus vem 50 níveis a mais E aí eles trazem eventos assim Sempre um token royale ou escolha royale Aí não sei se vale a pena Depende Eu acho que no token royale pode ser que você consiga mais barato O Premium Plus aí Por ser 200 tokens aí Tem várias opções de tokens 10 giros mais 1 é 90 diamantes Então talvez dê pra pegar mais barato assim Servidor do Oriente Médio Que esse daí é o árabe no caso Chegou a nova incubadora da Mac 10 já Olha, eu não sei dizer pra vocês Se pra gente vai chegar também a incubadora Porque no servidor latã já foi avisado Que vai estar tudo num lugar só Diamante royale, arma royale, incubadora Vai estar tudo no mesmo lugar E aí você vai ter que esperar Quando acabar aquela arma Aí vem alguma outra coisa Que a gente não sabe Mas pode ser que no servidor brasileiro Ainda continue incubadora, sabe? Mas mesmo assim não é muito bom Sabe por quê? Porque a Garena BR não dá mais ticket da incubadora Então você não tem chances de pegar alguma pedra Ou algum projeto lá com ticket da incubadora Porque eles não dão mais Então acaba sendo ruim Você vai ter que gastar só diamante mesmo na incubadora Mas enfim, é o que eu falei pra vocês Pode ser que a Garena não traga mais a incubadora Vamos ver, quando acabar a incubadora que tá agora Vamos ver se eles vão trazer ou não Ah, e aí no servidor árabe Eles já estão fazendo a troca dos tickets Eu não sei por que a Garena BR não fez ainda Mas você pode trocar os seus tickets do Arma Royale existentes Por tickets do Diamante Royale Você pode trocar aí quantos você quiser Quantos você tiver, né? Tem até a opção de trocar 100 tickets O ruim é que você vai trocar tudo por tickets temporários, né? Mas enfim, não tem jeito Ou você troca ou você troca, sabe? Porque realmente não vai ter mais esses tickets Esse outro servidor eu achei interessante Que acabou tudo Não tem incubadora, não tem Arma Royale Não tem Diamante Royale Mas tem um Royale especial com ouro, galera Muito interessante, né? Que lá tem algumas skins de Arma Pra vocês olharem Só que é bem caro também Um giro é mil de ouro, galera Dez giros é dez mil de ouro Então assim, eu achei muito caro Muito, muito caro Mas mesmo assim, galera É ouro, pelo menos Você consegue ouro de graça aí no jogo Eu nem jogo nesse servidor Então só deu pra girar dez giros Que eu consegui a panela e o bastão Mas vocês viram, tem até um gelo, galera Um gelo nesse ouro Royale especial Que ele também vai durar o tempo da atualização Tá ali, setenta e uns dias, galera Então assim, você tem o tempo de sobra aí Pra tentar pegar esse gelo Pra tentar pegar essas skins de Arma Muito bom, hein? Muito bom esse evento Continuando aqui no servidor árabe A personagem Suzy Ela já tá disponível em recarga pra eles, galera Eu não imaginei que ela estaria vindo Então, é, eu acho que em passe Ela não vai tá vindo, galera E nem no evento redenção Até porque ela tá, tipo assim No banner do evento redenção aí Na tela de carregamento do jogo E não chegou no evento redenção Eu nem entendi isso Mas ela veio em recarga nesse servidor E ainda assim, ela tá na loja, galera Eles trouxeram por recarga Caso você queira pegar ela Mas se você optar por comprar ela por ouro Já, você já pode comprar Então eles já adicionaram ela na loja também Então isso me fez achar, né, galera Que ela pode estar vindo em breve Nos demais servidores Inclusive o servidor brasileiro Eu acho que em setembro já Essa personagem chega pra gente E a Sônia também, galera A Sônia tá próxima de chegar Nesse servidor, inclusive Eles já trouxeram agora a Sônia também Mesmo ela estando no passe buiá Mas eu acho que no servidor brasileiro Eles vão esperar algumas semanas Depois do passe buiá E aí sim eles vão tá trazendo a Sônia Dentro da loja Pra gente comprar por ouro também Então essas duas aí vão chegar em breve Evento da parceria Demon Slayer Se aproxima, galera Eu acredito que assim que acabar o evento redenção A parceria Demon Slayer já comece, galera Até porque a Garena já divulgou Que a parceria vai acontecer E eles sempre divulgam Quando tá perto de chegar Então esse evento redenção acaba Que ele inclusive é bem curto, né Ele já vai acabar daqui duas semanas E aí depois, galera A gente já vai poder participar do evento Da parceria Então aguardem que em setembro mesmo Acho que já vai tá chegando essa parceria E galera, são cinco skins, né Vocês já sabem Se tem cinco skins nessa parceria E possivelmente Alguma delas pode ser de graça Pra gente Não é possível Que a Garena não vai vender Nenhum Ou não vai vender não Não vai dar de graça Nenhuma pra gente Né No evento Aí o evento vai ser bem Fraco, né Se eles não derem Nem pelo menos uma skin E com isso eu lembrei Da parceria Aqueles que a gente teve aí Com o BTS, né O BTS Que teve sete skins Tá aparecendo essa parceria aí Do Demon Slayer Teve sete skins E uma foi de graça pra gente, galera A gente conseguiu uma de graça No evento Lembra que tinha que ter um token especial E a Garena vendeu esse token Em vários eventos, né Teve um token Num Escolha Royale Teve token Na Loja do Desejo Teve token Em Web Evento E aí teve um token De graça Pra gente poder girar lá E conseguir uma das skins Aleatórias ainda Não era A gente não escolhia Mas vinha qualquer uma Dessas skins, galera A mais bonita A mais feia Qualquer uma, galera Poderia vir pra gente Isso daí foi muito bom No evento E quem sabe Eles repitam isso aí No evento da parceria Ou façam de uma forma Diferente Que a gente consiga Pelo menos uma skin De graça, né Até porque A maioria das parcerias Eles fazem poucas skins De personagem Tipo Duas ou três Mas essa daí tem cinco, né Então É grande quantidade Pode ser que a gente consiga Uma dessas skins de graça Mas também é só uma hipótese Pode ser que eles vendem tudo mesmo E nem pensaram, né Em trazer alguma coisa grátis Vamos ver Mas lembrando que vai ter Uma aba especial do evento Vai ser um evento grande Assim também Então pode ser que isso aconteça assim E eu espero que vocês tenham gostado Dessas novidades Se você gostou Já vai deixando aí Se você for novo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sino De notificações Pra não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau